Olha! Olha! É um mar que esse é meu Deus! É uma porra! 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 E este é sua dor O vinho não é salvo em mão Sei que a porta ficou Vem, eu sou o teu rei e dor No tempo eu sou o Senhor Levanta, a resposta chegou Desertos não mudam pra sempre Mas minha pressão aumenta Abrete, filho, abrete Nunca mais te chamarão Nunca mais te olharão Com alguém que foi desprezado Nunca mais, nunca mais te chamarão Desamparado Nunca mais te olharão Com alguém que foi desprezado 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 Nunca mais, nunca mais te chamarão Desamparado Nunca mais te olharão Com alguém que foi desprezado Nunca mais, nunca mais te chamarão Com alguém que foi desprezado Com alguém que foi desprezado Nunca mais te chamarão Com alguém que foi desprezado 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 Nunca mais, nunca mais Com alguém que foi desprezado Com alguém, nunca mais te chamarão Nunca mais, nunca mais te chamarão Desamparado Com a paz Jorarão Com alguém Que foi despertado Com a paz Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor